E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Dudu, e hoje eu vou trazer pra vocês o vídeo falando sobre o Global Lab dessa semana, que era pra ter vindo a Ranked e várias outras paradas, infelizmente, guys. Ai, ai, mano, sabe, velho, quando você tá assim cansado de receber desculpa, mano, exatamente, velho, eu tô passando por uma época que não tô com muita paciência pra, sabe, desculpinha, coisas do tipo, e cara, essa parada aqui, não, 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 velho, eu tô duvido que eu tenho que ler esse tipo de coisa aqui, eu fico muito puto, velho, Mas enfim, vamos lá, né? A arena PVP do sistema de classificação Solar Spear, que estava programada pra ser lançada hoje através do Black Desert Research Lab, foi adiada devido a necessidade de mais desenvolvimento. Originalmente, a Solar Spear foi desenvolvida com um sistema de rodadas, mas atualmente estamos complementando essa regra de rodadas pra torná-la um pouco mais divertida. Basicamente, são 3x3, mas aplicam-se regras diferentes em cada rodada. Isso inclui regras como o apagão, como um bom elemento 1v1. Eu acho que é aquela que vai diminuindo a área, né? Talvez seja isso. Não lembro. Ou então vai diminuindo a... Esse apagão ficou muito vago, mas enfim. Atualmente, existem 23 personagens em Black Desert e o número será dobrado se a transmissão e o despertar forem separados. Pedimos sua compreensão dos aventureiros e, pois isso, é para tornar a harmonia desses personagens mais diversificada e diminuir a barreira de entrada para o PVP. Adicionando um pequeno sistema de correção para que mais pessoas possam apreciá-lo. No caso do ranking, ele é aplicado individualmente e estamos preparando itens que podem aumentar a honra do aventureiro quando eles alcançam um alto ranking junto com recompensas básicas. Então, por favor, esperem por isso. Seria um título, alguma coisinha especial, né? Como muitas pessoas estão esperando por isso, faremos o possível para torná-lo mais completo e interessante e mostrá-lo sem ser tarde demais. Obrigado. É, sem ser tarde demais, tarde demais já é, né? Mas é aquela coisa, né? Tarde demais já é por quê? Porque o jogo já tem 4 anos e não tem ranking de PVP até hoje, né? Se você analisar aí desde o lançamento, o jogo tem 9 anos, 10 anos. Já era para ter ranking de PVP, né, camarada? Óbvio, tem algumas outras prioridades, mas o PVP está aí, né? Então, basicamente é isso, tá? Eles falam a mesma coisa aqui, é porque a tradução fica duplicada. Então, vamos falar um pouquinho sobre as adições de conteúdo, tá? Primeiro de tudo, foram adicionadas 3 novas habilidades que você pode comprar com aqueles livrinhos que você compra no NPC de Guilda, tá? Agora você tem a taxa de evasão mágica, a taxa de evasão à distância e a taxa de evasão corpo a corpo. Você pode aumentar dentro da Siege e Node War, isso que faz muita diferença, muita diferença mesmo, tá? Principalmente para as classes que resistem mais dano, já fazem, né, vamos dizer assim, de certa forma evasão com esses status aqui. Aquele cara que ainda te dava bastante dano, você pode evadir mais ainda o dano dele dentro da Node e da Siege War. Isso que é bem interessante, tá? Nas classes veio algumas correções, a gente tem aí Mag-Bruxa sofrendo algumas alterações aqui, ó, de dano. Beleza, um bofezinho, né, um bofezinho humilde. Dano da tecnologia que colapso. Também a chance de crítico. O resto aqui veio na localização, essa localização eu acho que é a LAN, cara, eu sempre me confundo, mas pouca coisa também. Aqui nos itens, agora o equipamento Narzilã, você pode agora juntar uma pedra de processo de Narzilã, da arma principal, ou sub-arma, ou Awakening. E você pode dar origem às caixas novamente, tá? Então isso aqui foi um pedido que fizeram. Agora você já pode fazer isso, caso você queira utilizar as Narzilã, né? Então você pode pegar, produzir novamente aí as caixas e utilizar livremente. Basicamente aí as pedras de processo, elas são vendidas com os NPCs ferreiros. E easy peasy, é isso aí, tá? Outra coisa foi o tempo de demolição programado do padrão da horta. Agora foi de 7 pra 14 dias, então a horta, né? Se você deixar ela lá e não for pegar, né, os recursos, depois de 14 dias ela é destruída e vai pro seu armazém. Beleza? Aqui também eles falam sobre a entrega imperial, que é possível agora fazer também no NPC de item de imperial crafting deliver, tá? Que seria, sei lá, como é que é a tradução aqui? É criação imperial, tá? Localizado em uma cidade, enquanto segura a caixa de prato e remédio embalado. Então seria, normalmente ali quando você vai fazer a entrega imperial, você pode agora fazer com a conversão de personagem, beleza? Um novo boss foi adicionado, mas isso vale só pro mapa novo, tá? Que é o Murasto, lá em Snowland. O spot lá é da Mercedes, que é aqueles spots de aranha, eu acho que é aranha, aranha, sei lá, aranguejo, sei lá, aquilo ali, eu acho que é aranha. Drigham e Camassilvio foram reorganizados, agora em caixa, tá? É a mesma coisa que aconteceu com Calfion e com o Media e, se eu não me engano, Valencia também. E eu acho que o Balenus e o Sennig também tem, eles fizeram isso em quase todos os spots. E também tem algumas partes de conhecimento aqui que eles adicionaram, de, enfim, de jukebox, coisas do tipo, pra você colocar aí dentro da sua mansão. Isso aqui quando chegar a gente detalha um pouco mais. E por último, na Wii, agora você pode ver os seus addons ativos. O que é, certamente, assim, uma forma mais fácil de você avaliar se você tá com os addons PV ou os addons PVP. Enfim, é um pouco mais fácil, tá? A capacidade de ver aí esse tipo de especialização. Beleza? Não foi muito boa a nota do Global, rapaziada, infelizmente. Por isso que não teve nada nessa semana. A gente teve aí o feriado lunar deles. E, realmente, esse feriado lunar veio feriado mesmo, né? Os caras não fizeram nada, irmão, nada, nada. Não teve manutenção. Todos os eventos foram adiados pra próxima semana, tá? Inclusive, qualquer tipo de evento que precise de manutenção também foi adiado pra próxima semana. Lodge, péro, tudo. Então, é isso aí, tá? Então, por isso que não teve spoiler, não teve nota do patch. Não foi porque eu já comecei a fazer outros vídeos, tá, rapaziada? É só, realmente, porque não teve. Mas, espero que vocês tenham gostado. E, também, vocês estejam curtindo os outros vídeos lá. Que é sobre lochar, que é sobre outras paradas. E teve um vídeo de curiosidades do BDO ontem. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem pros seus colegas aí. E é isso. Valeu, falou, até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho